Drácula das cadeias disse Acreditava em seus delírios Mesmo estando errando Era o primeiro passo de uma civilização O Drácula das cadeias voou até a figura vulcanizada E declarou seu amor por ela E ela respondeu que ela também o amava Mas ele disse deixe-me beijá-la só uma vez E ela foi responder Mas ele agarrou e depois do beijo ele disse Seu beijo é doce como mel E puro como água limpa Ela disse Meu amor A figura vulcanizada disse para o Drácula das cadeias Que estava apaixonada por ele Ele disse Você me encantou Ela disse Me beije De novo Ele foi Me beijá-la Mas sente o sede de vampiro E mordeu o pescoço da figura vulcanizada Ele sugou 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 E delirou que sugou todo o sangue dela Por isso Por isso ela não tinha mais nenhuma gota de sangue no seu pescoço Então ele percebeu que ela começou a ficar meio acinzentada e durona Ele pensou Que ela iria se transformar num zumbi Mas não A figura vulcanizada continuou Sua metamorfose delirante Na mente do Drácula das cadeias E de repente voltou A ser quem era A figura vulcanizada Por quem ele se apaixonou Sua mente girava Ele dizia Eu quero ver gente do meu sangue Então ele voltou voando pra mansão dos monstros Onde se trancou No seu caixão Sem conversar Com qualquer um Ele ficou lá por três semanas E quando saiu E quando saiu Foi recebido Pelos monstros E disseram Eu tentei fugir Mas não Com esse Caixão O Drácula das cadeias O Drácula das cadeias E quando saiu O Drácula das cadeias 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 E quando saiu Com cada um OuPhone O amor é, pois, um delírio De reconciliação antes mesmo Do primeiro contar com sua mãe Mas através do desejo de voltar Para o útero materno Objeto de amor que o homem adulto Reconcilia através da malícia Sua divino e mulher O amor é, pois, um doírio O amor é, pois, um doírio O amor é, pois, um doírio